Olá pessoal, chegamos ao nosso quarto calabouço, o primeiro para obter a primeira parte do espelho de twilight. E agora estamos na terra dos juízes, vou aqui equipar a minha garra, usando aquele alto na parede para alcançar a plataforma, e desviar da área movediça. Cuidado aqui. Agora temos que ir até o noroeste, puxar aquela corrente. Valeu, abriu os portões ao lado, como a parede está na área movediça, vou pegá-la com a garra. A porta está trancada, então vou aqui ao lado. Pegar no baú, a nossa primeira chave. O que é isso? aqui eu posso seguir ônibus de graça, então é isso que eu vou fazer, encher minha mão de parede e agora é sair pela porta sentada mais algum ainda não posso seguir a espina, então e sair pela próxima porta aqui temos quatro pulos e aqui quatro piras acesas os pulos estão roubando as chamas das piras e com as piras apagadas a porta se fechará e aí ficou um vou virar um para poder usar o instinto e aí e aí e aí pegar mais uma alma do pulo uma chama voltou para o seu lugar vou cheirar o cu é esquecer o cheiro da águia para poder guardar o pulo e o cheiro deitadinho daqui e eu vou cavar e puxar a corrente e isso irá revelar algumas escadas que dá acesso à sala de baixo mas antes de ir para lá eu vou até aquele baú agarra e atravessar no alvo aqui aqui neste baú nós temos um pedaço de coração um pedaço de coração aqui neste baú voltá-los usando a garra no alvo agora vou aqui até o outro lado agora vou aqui até o outro lado primeiro acabar com a volta pegar um baú o mapa do calabouço agora sim vamos para a parte de baixo da sala acaba com o baú acabar com o baú empurrando empurrando na lateral revirando essa emissada aqui tem um rede brinde se ele vê você paralizado então cuidado com ele você vai você vai descer não 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 é é não é Agora peguei aqui no baú, mais uma chave, agora vou usar a garra, o alvo em cima para subir um andar E vou sair pelo norte E o baú, baú? Ah, chega aqui Um negócio no meio, vem Ah, ele já tem um cu Ah, ele vem aqui Ele vai agir Vão voltar até a sala das timas apagadas. Voltar aqui ao normal e mover a columna novamente para poder sair daqui por onde entramos. Nós vamos voltar aqui pelo andar de cima. Ah! Estamos aqui novamente, só que agora iremos sair pelo oeste Muito cuidado aqui que tem colunas pontiagudas Essas ai, então É bom ir sim pela direita Fazer um desvio Para alcançar essa plataforma Eu vou puxar essa jaula E agora empurrar para o lado E se formar um caminho Na parte de cima Opa Tá encostando de todo jeito Claro que eu posso puxar Esta corrente até o final Essa corrente que vai levantar o candelado por alguns instantes Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver E aqui um fire baú Bom, primeiro vamos abrir esse baú Para pegar o moçulano Vamos abrir aqui então A comuna Pontei aqui as madeiras E aí, e feita mais um reed Do zumbi Não consegui isso, sai a tempo Pronto É aqui no baú Mais uma chave E sai agora pelo outro lado Mas ali moviu disso Já dá para surgir Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Tchau, tchau. Vai, gente. Ah! 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 Tem um que ir. Ah! 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 Tchau, gente! Tchau. 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 Filho amor de Deus. Para cavar aqui. E puxar essa lavanda. Agora podemos lutar com o pulpo. Mais um lama do pulpo. E mais uma chama recuperada. Tchau. 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 E você pela porta norte. E aqui. E aqui. Se a guardanagem é normal Vamos abrir o baú Agora mais uma chave pequena Agora sim Se os Bull Hats pegam Você anda bem lentamente Vamos eliminar ele Vamos eliminar ele Vamos eliminar ele Agora sim Voltar ao normal E sair da porta estrechada Mais uma chama De volta a pira Passando aqui pelo candelabro Cuidado pra não cair E alcançar a porta leste Bom vamos descer um por aqui Vamos formar mais uma espécie de ponte Vamos ver o que temos aqui 20 rupias Mais uns golpes também Agora sim Vou chamar ele canelado Opa Vamos ver Vamos ver Que repudência Rapidamente Vai chegar até o baú Vou pegar mais 20 rupias Vou pegar mais 20 rupias Vou pegar mais 20 rupias Agora pra voltar vou��zzar vou nadar Queremos puxar o cão de lado novamente Vou jogar a alv da opção Vou jogar o alvo Agora vou até essa parte mais baixa, da plataforma, que o cronilabo não vai esmagar. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Estou cercado. Agora eu vou tratar com os calvos. Vou soltar uma bomba em cima dele, antes que ele levante. Feito. Se suas bombas acabaram, tem mais uns pequenos baús. Vamos lá. Sai pelo sul. Atereçarei morridiça. Tampar a lamparina. Agora vou acender esta pira. E a pilha da diagonal direita, isso irá abrir a porta da esquerda, perdão, é a porta da direita. Na direita de Kim mesmo, nessa sala, por primeira vez, o Vila Lu, porque o último pulso que encontra aqui, aí está ele. Qual que serão quatro? Úmida dele, três falsos. O que é que tem essa aí? O que é que tem essa aí? E mais um, a alma do pulo. E libertando a quarta e última chama. E daqui então, vamos sair por esta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Não, não. Ele disse que era homem. Feito isso, a porta principal será reaberta. Como se pode ver, lá na frente se encontra o baú com a chave grande, mas por aqui não dá para alcançá-lo, então eu vou sair pela outra porta, pelo sentido oeste. Vamos ver o que eu tenho aqui, tente subir para a plataforma, pedeção, pano do lado. Ali já está. Pronto. Só checando. Ok. Certificamos de que nenhum bolo tinha ficado para trás, mas o que não ficou para trás é o que não está assistindo no momento, que é o baú com a chave grande. Para esse, eu irei equipar bomblings, soltá-lo, pegar mais uma chave. Agora sim, vou descer. Estou me empurrando a coluna. Bom, já conseguiu até o final, vou sair pela porta trancada. Vamos ver aqui. Estou me empurrando. 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 Não, 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 não. Vou puxar aqui a corrente para liberar a passagem ao lado, mas tem que escrever de gelo. Consegui. Consegui. Estou caindo. Agora se quiser sair do calabouço, é só ativar a Uco, que o filho dela, Uco Junior, irá levá-lo para fora. Se quiser voltar, fale com a Uco Junior e te levará para a sala exata. Fala que estávamos pela última vez. Aí, sai o Uco Junior e volta a Uco, assumindo o inventário. Falei aqui. Falei aqui. Falei aqui pra baixo, pois você não aceita nada demais. Obrigado. 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 Agora vou combinar as bombas com as flechas. E se incomodam mais. Ali deve ter outro. Ah é? Como é isso? Você me obrigou a usar a flecha explosiva. Sinto muito. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ah! Ah! Ali, 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 ali. Ah! Ali, ali, ali. Ah... Vem me preparar agora para militar com o nosso nome chefe. Vou deixar as peças normais agora, romper uma corda. Virar longos para poder vê-lo e agora atacar. Virar longos para poder vê-lo. 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 Virar longos para 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 vê-lo. E se foi? Vamos até o nosso tesouro e pegar o nosso Spiner. Vou inaugurar o meu irmão novo item, aqui um estilho na parede, com essa barulho, aperte o botão B e para aguardar o Spiner, aperte o A. Vou usar agora aqui neste trilho novamente, aperta bem para me dar de trilho. Vou usar aqui na esquerda e ir para a esquerda, abrir aqui este pequeno baú para dez bombas. Para atravessar uma movidiça, vou com o Spiner. Cuidado para não bater, não se pode voltar. Abre mais um pequeno baú, vinte rupias. Vou usar aqui um Spiner para o próximo. Para mais um baú e mais dez rupias. Agora ele usar o Spiner naquele trilho da frente para subir. Vou pegar neste pequeno baú. Mais um pedaço de coração. Tem que saber se era certo para não bater nos espinhos. Oесс throwing bem perto. Está bem errado. Os amigos... Agora é sim! Opa! O arco e as bombas Cuidado com a explosão Senão vai acontecer o que aconteceu comigo agora Vamos ver que tem esse pequeno baú 10 rupis Vou passar o container Agora vou ter que passar por esses teios sem bater nas lâminas Se bater eu vou cair Então boa sorte Vou voltar Agora foi Bom, fica faltando só esse baú O baú com o ar Finalmente A chave grande Vai entrar na sala do chefe Bom Vai passar para o outro lado Lógico Spinner nele Vou usar o Spinner aqui nesse encaixe E girar com o botão B Para estimular o mecanismo Agora tem acesso a saída norte Agora vou pegar o Spinner Agora vou pegar o Spinner E tenta soltar no meio Vai soltar só com o botão B Acho que já dá Agora rapidamente para guardar o Spinner e não cair Daqui da plataforma Vamos lá Vou pegar o Spinner E agora vou girar Começando no botão B várias vezes Assim vou aspirar E agora Vai surgir mais um trilho em um espiral Vamos lá Agora podemos entrar na sala do show. Vamos até o fóssil e o vento irá surgir. Ah... E o nosso chefe Os fósseis de Twilight Estão mortos Primeiro vamos tentar bater nas vértebras O que é o que é? Eu posso ir embora Eu posso ir embora Vamos começar Eu vou embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se você não tem o sul de chuchurrado, nem a larima da rede de farda, serão de 3 etapas para acertar o fóssil nessa segunda parte. Eu usei uma dessas porções, foram só 2 etapas ao invés de 3. Se eu tivesse usado as técnicas, talvez teria sido só 1 etapa. O que você tem, Bob Ennis? Bom, agora iremos pegar um pedaço do espelho. Pegar não, só ver. Só que a Media não sabe que... Eu posso tirar a armadura. A Media não sabe, só tem um pedaço. Primeiro pedaço que iremos ver. Ainda não. Primeiro pedaço. Responsável para estar no fundo. Primeiro pedaço que o que você tem pueda ser? Primeiro pedaço... Primeiro pedaço que você pode terá alinhamento. Seja escolhendo um pedaço em vez mais apenas será para você. Seja escolhendo um pedaço em que eu quero ser pecado, Especialmente foi centena de fóssil doanço com a ser. Não sei ninguém, aconteceram agora, deveria ser mais de 3, incrível, 5. Faltam mais 3, o que é isso que tens o dado? Agora sim! Subir o pilho, você dá o tempo. Vou chamá-lo espelho. Como disse, só tem um pedaço do espelho. O quarto dele. Agora é a surpresa. Vou chamá-lo espelho. Amém. 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 Uma pena que o Ganondorf não morre facilmente. Amém. E matou um deles. Amém. Meio deus do Espírito de Palenades. Amém. Amém. E matou um deles. Como não dá para matar a Demodos facilmente, então eles vão prender o meu espelho. Na verdade não lembra de Twilight, porque o espírito está lá de cá, o portal está lá no oposto. Agora já sabemos porque esse símbolo, um dos símbolos está quebrado, foi morto por Ganondorf. Agora a meta será buscar os últimos três pedaços, um nas montanhas congeladas, um no bosque e a outra parte no céu. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.